Então, gente, vou falar aqui pra vocês sobre o nascimento de Jesus Cristo, né, gente? Ler aqui o versículo da Bíblia. É muito importante a gente relembrar essa data e lembrar muito de Jesus Cristo, né, gente? Hoje, à meia-noite, é comemorado o nascimento dele, né? Então, eu vou ler aqui pra vocês, né, gente? É Lucas 2, do 1 ao 20, pra quem tiver interesse de ler também na ceia. É muito importante, né, gente? Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto. Ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu na Galileia da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Porque era a casa e a família de Davi. Para se alistar com sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se dias dela. E deu à luz ao seu filho primogênito. E envolvendo-o com faixas, reclinou num presépio. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos, durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiou ao redor deles. Tiveram grande temor. O anjo disse-lhes, não tem mais. Eis que vós anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vós nasceu na cidade de Davi, um salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vós servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia, Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra. Paz aos homens e objetos de benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos o que se realizou ao Senhor, que nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José. O menino deitado na manjedoura, vendo-o, contaram o que eles haviam dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam, admiravam-se das coisas que eles contavam aos pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus. E tudo o que tinham ouvido e visto estava de acordo com o esforço dito. E é isso então, gente, o nascimento do menino Jesus. E é isso.